Estamos aqui no seminário Rumos da Economia, o que fizemos e o que precisamos fazer organizado pela divisão Seminários da Brasileiros Editora. Conosco aqui Ernesto Lozardo, que é assessor da presidência do BNDES e também professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Quais devem ser as prioridades, na opinião do senhor, do setor produtivo no Brasil? Essa prioridade já está dada, essencialmente, ganhar mais produtividade e mais no sentido de inovar mais, no sentido de saber competir mais com o mercado internacional. E, além disto, é importante a industrialização do país, que deve se dar de maneira mais rápida por meio de projetos inovadores que o Brasil muito carece. Como é que o Brasil pode se tornar um país com uma renda média maior, com uma renda média superior, por exemplo, a 12 mil dólares por habitante? Essa é uma tese que eu estou defendendo e esse deve ser o norte do Brasil. Nós precisamos repensar o Brasil, não necessariamente em termos setoriais, mas na sua dimensão total. Quer dizer, qual é o nosso objetivo? Vamos aumentar a renda do país, tornar um país de renda elevada, para que todo brasileiro possa desfrutar do crescimento. Como é que se dá isso? O norte deve ser reduzir o hiato tecnológico, a diferença da nossa produtividade e tecnologia com os países desenvolvidos. Como que se faz isso? Importando mais tecnologia, abrindo a economia brasileira, educando o brasileiro a ser mais tecnologicamente preparado para os movimentos, ter uma educação de qualidade. Então, nós já fizemos isso no passado. O milagre econômico na década de 70 foi exatamente isso. Então, o Brasil tem sim a possibilidade de ter uma segunda chance desse novo milagre econômico, boom econômico, desde que esteja o norte claro. E o norte é este. O país é sólido, nós não temos nenhuma crise interna, nem o senhor financeiro, nem político, nem fiscal. Não há crise. O que é um desconforto com o crescimento. Então, nós temos a possibilidade de, a partir deste ano, mostrar ao Brasil e ao mundo que há uma nova retomada. Com isto o Brasil cresce, com isto a poupança cresce, com isto esse déficit em conta corrente que nós temos no balanço de pagamentos se reduz. Então, se nós não tivéssemos, já ocorreu no passado, projetos ou possibilidades de investimentos, eu diria assim, estamos em uma armadilha de desenvolvimento ou de crescimento. Nós não estamos nessa armadilha de crescimento nem de desenvolvimento. Obrigada pela entrevista. Obrigado. 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 Obrigado.